Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje trago essa maravilha aqui, Object 244, novo pesado russo do Tier 6 Que tem aí algumas excelentes características de gun handling E com certeza melhor aí até do que muitos médios Na verdade pessoal, olhando aqui para esse tanquinho Para quem já conhece, já vai perceber que ele de cara é quase que um CTRL-C, CTRL-V do IS-2 Talvez eu não digo nem quase que um CTRL-C, CTRL-V, mas sim o próprio CTRL-C, CTRL-V No entanto, ele vai ter aí uma gun com a dispersão de 0.34 e o M in time dele de 2.21 Isso aí, para esse tanquinho, deixa ele como um excelente tanque Para você estar dando snapshot Também vale ressaltar que ele tem 0.17 de dispersão em movimento Ou quando o tanque está girando Isso aí fica muito bacana para você estar disparando com ele a distância No mais, ele é um tanque muito parecido com o IS Se você estiver usando o canhão de 85mm, é claro Dano de 180, penetração de 144 Na PCR tem 194 E na munição HE tem aí 44 de penetração com dano de 300 É um excelente tanque O tanque está bem balanceadozinho Então, um tanquinho bacaninha de se jogar No entanto, hoje que eu fui ver, olha só, esse tiro Isso aí, para poucos russos você consegue fazer isso Que esse tanque está fazendo Esse tempo de mira, você conseguir atirar enquanto está em movimento E acertar esses tiros, com certeza Isso aí só comprova o que o Titio acabou de falar Que a gun handling dele é excelente Ele tem aí uma velocidade final de 42km por hora Tem um power rate dele, é muito fraquinho Então, o tanque não é tão rápido Tá? Mas você consegue sim, dar umas belas snipadas Como também jogar aí no combate a curta distância Outro detalhe que me chamou a atenção É que ele tem 100mm a mais de blindagem lateral do que o IS Lembrando aí, pessoal, que o IS é um tanque do Tier 7 Enquanto que esse aqui é apenas do Tier 6 Enfim, é um tanque bacana Mas qual é o problema desse tanque? Hoje eu fui ver Ele foi lançado aí Exatamente hoje, no dia 19 do 9 E só está sendo vendido através de pacote Sei que muita gente reclama Mas eu acredito que o Wargame Posteriormente vai colocar esse tanque para vender aí Unitariamente Ou talvez eu esteja até errado A gente nunca sabe o que se passa na cabecinha da Wargame Vocês também devem estar estranhando De eu não ter ido ali para aquela linha dos pesados Por que eu não fui para a linha dos pesados? Justamente porque esse tanque você consegue sniper muito bem Apesar de ter só 5 graus de depressão Esse é um outro ponto negativo Que eu acho nesse tanquinho E eu terminei descobrindo isso aí por conta própria Antes mesmo de estar lendo os stats dele As partidas me mostravam isso bem claramente Que eu não podia ter tanta tranquilidade E... Não fui para lá Justamente porque tinha aquele KV-2R E eu não queria ficar tomando derpada Por outro lado, está aí Vim aqui para o meio Olha só, a artilharia quase que dando uma estilingada aqui Esse tiro dela é aquela M44 Meu amigo, vai dar problema Alerta de spoiler E a partidinha até agora está uma partida razoável Não tomei tanto damage Já dei 1400 de dano E está um jogo aí até que balanceado Mas o time deles já está avançando ali Pela linha dos pesados Tendo em vista que ninguém foi para lá Principalmente tio Que estou com o top tier nessa partida E... Jogar com o top tier Com um tanque desse Que tem todas as... Olha esse tiro Meu irmão Isso aí você RNG abençoa Mas o tanquinho também ajuda muito Cara, esse segundo tiro foi Outro tirambaço mentiroso Mas o tanquinho é isso aí É o que eu estou falando Mira rápido Fecha a mira bacana Tem a precisão legal Então você... Conforme está descrito lá No próprio pacote dele Você consegue jogar A curta distância E a longa distância Enfim Tank Interessante Mas é aquela coisa Tier 6 Muitas vezes você pode ficar caindo Como o bottom tier Eu sei que eu estou jogando aqui Numa partida de top tier Mais do que minha obrigação Está conseguindo me destacar Em damage Seja lá o que for Mas é aquela coisa Quando você cai em uma partida Do tier 8 Aí a coisa vai complicar Por sinal A única partida do tier 8 Que eu caí Eu consegui fazer 2 inocentos de dano Com ele Eu não vou trazer essa partida Porque foi Um damage de oportunidade Nada mais do que isso Ou talvez até traga Se nada interromper esse vídeo Olha só Onde é que eu vou me meter agora Pessoal Essa Excalibur Veio que veio Lembrando que tem aquele Tiger Ali em cima Tem esse KV-2 Que eu não sei onde está Type 64 Me olou Mas terminou Dando bobeira Foi embora Type E o tanquinho Vou fazendo aquilo que eu posso Tentando segurar ali A sorte Que esse T-34-85 Estava atirando de HE E Consegui Segurar Esse disparo Consegui segurar Outro disparo E KV-2R Atirando de AP Acertou o meu canhão Quebrou o meu canhão Mas T-34 ainda está vivo Mas estou no apuro Lembrando que tinha aquela M-44 Ali Que Pode ser A minha Passagem direto Para a cova Mas essa partida Foi uma partida Razoavelmente Interessante Bacana De ter jogado Mas Cara Olha só O placar Como é que está A gente estava com 13 a 10 Ou seja Vários tanques De vantagem Mas Aquele M-4A1 Todo mundo clicando ali Para ele se mexer Mas logo mais Vocês vão saber o que é E agora ficou o que KV-2R Contra E mais uma artilharia Contra Outros 5 tanques Adiantaria eu ir atrás Dessa artilharia Seria o mais Plausível A se fazer Mas não Com o tanque pesado Pessoal Com o tanque pesado Realmente Complica A vida Eu vou dar uma adiantadinha Aqui no vídeo Porque não tem muito Que está Se mostrando Aí não Esperar Aquele KV-2 Ali E Minha dúvida É Vou por onde Vou por aqui Vou por ali Artilharia Pode pegar tiro Em qualquer lugar Então minha ideia Foi subir por aqui Passar para cá Ficar de trás dessa pedra Se necessário Para não ficar tomando tiro De arte Vou dar essa avançadinha Aqui porque Não adianta ficar Muita coisa 13 a 11 KV-2 já matou Mais um E vai por ali 737 de HP A criança Como ele se escondeu ali Eu falei Bom Vou aproveitar Esse momento Para chegar Mais próximo dele E Conseguir aí Talvez finalizar Mas estou com 30 de HP Pessoal Isso aí Com aquela M44 Que deve ter um reload Do demônio Que eu não sei Nem quero saber Não faço questão muito De saber O reload disso aí Mas eu sei que é Apelão E Se liga aí KV-2 segurou esse tiro Agora eu já fiquei com medo Agora Já fiquei com medo Artilharia Está atirando aí Toda hora A minha ideia É fazer o que? Acender Esse taguinho Para a Lef E a M44 Por sorte A Lef Deu 375 de damage Pense Na artilhariazinha Do demônio E essa M44 Por sorte Está Fazendo o que? Está merrando Esses disparos Então Meus queridos É A minha ideia Aqui É somente Acender Esse KV-2 Já foi dado aí 2 494 De damage Mas está Bem complicada A partidinha Aquilo que eu falei A M44 Está direto Dando blind shot Ali Aproveitei Que ela deu Esse disparo O grande problema Aqui Qual foi? O KV-2 Eu fiquei realmente Com medo De tomar uma Derpada dele Mas Eu lembrei Que ele estava Usando AP Ainda assim Tomar um tiro De graça Do KV-2 Ou ser explotado Para tomar tiro Dessa arte A minha ideia É justamente Acender ele Para a Lef Só que a Lef Já avisou ali Que só tem mais um disparo E aí Que mora O perigo Meu querido Agora eu vou tentar Acender esse KV-2 Para a nossa Lef Matar ele Na verdade É o que eu estou Tentando fazer Faz tempo E está difícil Acertar esse tiro Olha só Pum Titio Faleceu Passou Dessa Para melhor Enfim Vou aproveitar Vou continuar Vamos para a segunda partida Ver o que esse tanking faz Contra Tier 8 E vamos Voltando Para cá Agora Seguindo aqui Titio Tem uma Brilhante Tem uma brilhante missão Jogar contra um IS-3 Um Defender Super Pest O que fazer Numa situação Dessa Com o tanquinho Do tier 6 Cara Complicadíssimo Esse tipo de matchmaking É por isso que eu sempre falo Matchmaking Mais 2 Menos 2 Complicadíssimo Os tier 6 São bucha de canhão Realmente E O que eu vou fazer Vou botar a cara Com o Defender Olha só Esse MT-25 Super Loucão E Olha só Esse tiro Meu Deus Enfim Aqui Eu vou ficar segurando Essa posição aqui Até quando eu puder Mas na hora Que eu defender Ou IS-3 Botar a cara Que eu já sei Que está por ali Eu já não posso fazer Absolutamente Mais Nada A não ser Meter meu pezinho Embora Porque senão Não rola Meu querido Enfim Partidinha aqui Padrão Os nossos leves E médios Estão ali Na linha 0 No trilho Então A gente está Com a presença Bacana Ali Mas Ali é bem complicado Porque se exportar Ali Quem está naquela linha Aquele pessoal Está sem cover Nenhum Para morrer Todo mundo Bem rapidinho É fácil O que eu pensei Em fazer A única coisa Que eu posso fazer Eu não posso Enfrentar De frente E vamos tentar Flanquear Vou olhar aqui Onde é que está Esse KV 1, 2, 2 Ver o que eu posso fazer Vejo que ele não está Aí Tão De olho Nessa parede E vou Terminar Aqui Optando Em avançar Lembrando aí Que vamos ver Que a 30 ainda não apareceu Tem essa Strv Então Mas eu acredito Que esse pessoal Está ali justamente Na linha 0 É justamente Essa Flanquear Poder estar fazendo Alguma coisa Que até agora Eu não consegui fazer Ou na verdade Não tive a oportunidade De fazer Nada E agora Vai aparecer Vai acontecer Uma coisa Engraçada Olha só Esse KV 1, 2, 2 Olha que tiro Meu Deus Tenquinho É o que eu falei Tem uma mirazinha Muito show de bola E Terminei que tomei Esse tiro De graça Esse KV 1, 2, 2 Mas vou Terminar finalizando Ele E agora Meu amigo Esse superpatch Vai passar Por um aperto E Olha quem é Que resolve Atirar em mim Meu irmão Eu não vou nem comentar Sobre essa classe Que não vale a pena Enfim Vamos seguir em frente Olha esse superpatch Olha esse patch O que que esse cara fez Não tem a mínima noção Do que ele tá fazendo Tá sendo Farmado Por um TSP Pra completar Entrou em pânico Ali Que chega Bateu Agora Defender Vem pra cá E meu medo O único medo É só Dessa Bendita Artilharia Cara E olha só Esse defender Adivinha quem Ele ia atirar Enfim Fiquei com medo De fazer o avanço Por aqui Justamente pelo fato De ficar sempre Aquelas TDs Ali em A1 A2 Não sabia O que que eu deveria fazer Mas já que o projeto Puxou ali Ninguém acendeu ele A minha ideia É ir Pra cima Daqueles tanques Que tão ali Até agora Camperando Naquela posição KV2 Apareceu E25 Apareceu Então já tem Bastante alvo A minha ideia É pegar E tentar pegar Esse pessoal No crossfire É aquela coisa Pessoal Se você tá Jogando com um tanque Pesado Uma partida Do tier 8 Você não tem Muito o que fazer Você tem que Encarar a vida De médio Ou de alguma coisa Menos Botar a cara Pra você Ser bucha De canhão Senão você vai perder Seu HP Não vai conseguir Bater de frente Porque o damage Não vai rolar Então O que eu fiz Aqui Nada mais foi Do que utilizar O terreno E ao mesmo tempo Tô me escondendo Dessa bendita Artilharia Agora Esperei Essa sua Aparecer Ali Mas ela Até que não Resolveu Botar a cara Mas E a bicha Parece que já vira Sabendo Titio já tá Com 2.700 De damage 13.57 Super herói Terminou E papogou Por ali mesmo E cara Esse cavedor Estava fechando A mira Se ele dá Um tiro Daquele Guiado Por Stalin Titio Tinha partido Dessa Pra uma melhor Partidinha Vai chegando Ao final Tanquinho Conforme eu falei Gostei Bastante Tá Mas É aquela coisa O pacote Que ele tá vindo 244 reais É um caso Sério A se pensar Vamos ver aí A tela de score O que a gente consegue Ver Enfim Tá aqui Resultado Das duas Partidinhas 2 game Zinho Bacaninha Esse aqui Da última partida 2.907 Foi também Um ace Titio Terminou fazendo Aí um bom XP base 1410 E a outra Partida Que terminou Como um empate Na verdade Aquele Aquele Médio nosso O Sherman Ele tava capotado O M4 Perdão Não tinha muito O que ele fazer A F chegou lá Terminou acabando A partida Pelo tempo Ninguém conseguiu Encontrar A outra M44 E Tá aqui O resultado Espero que vocês tenham curtido Vou ficando por aqui Um grande abraço Pra vocês E até mais Pessoal Tchau Tchau Tchau